Com licença... Hum? Você me chamou? Aqui é o Tô Li-chô. Então... Você está lá? Se você perguntar para os outros. Então, eu vou perguntar. Você está bem? Não, não. Não, não. Isso é ruim para você. Eu não quero te ensinar. Eu não quero te ensinar. Então... Eu não quero te ensinar. Eu não quero te ensinar. Eu não quero te ensinar. Tô Li-chô. Eu estou procurando a minha filha de filha do meu pai. Do que você está fazendo da minha filha? Mas é só que eu não sei. Ah. Você está com a filha de filha de filha? Você conhece a filha de filha? Isso é um... A filha de filha de filha. Desenvolvimento? Jhin-Yong... Eu tenho certeza que você tem que te perguntar. Então... Mas... Eu não sei se você pode ter que me apoiar. Você tem que saber quatro profissionais. Quatro profissionais? O que é que você está fazendo? Você também faz o artes de arte. Você pode ver o seu corpo. O artes de arte e o artes de arte é o que você precisa do artes de arte. Não sei. Se você sabe, você pode ver o que você está fazendo. O artes de arte... Estou atentado com uma ave de arte. Hadido Convulsive Dis SEO Ah, você é o que você fez antes? Você é o que você fez antes? Por que você fez o que você fez antes? Eu tenho um desejo para mim. Eu tenho um desejo para sempre. Eu tenho um desejo para você. Eu tenho um desejo para me perguntar. O que você fez? Você conhece o que você fez antes? O que você fez antes? O que você fez antes? Mas... como você fez antes? Você tem que ser um desejo para você. Um desejo para você? Eu vou perguntar. Você está fazendo antes? Um desejo para você. Não é uma prótica para você. Eu tenho que pegar você... Eu tenho que pegar você, mas eu não gosto também. Eu tenho que pegar você. Eu estou com a fazer antes de dormir. Eu não tenho que pegar você. Eu tenho que pegar você. Você é um desejo para fazer antes. Olá! Eu gostaria de ouvir um pouco... O que é isso? Você conhece um artista em essa cidade? Bem, você conhece um artista em essa cidade? É assim... Com licença... O que é isso? Você conhece um artista em essa cidade? Eu conheço muito... Música Isso é o distraído... Esse estudo... O que é isso? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É um homem que está aqui É... Eu? Você está fazendo o direito de fazer o direito? Sim... Um pouco... Você está fazendo o movimento do A CIDADE NO BRASIL Não... Eu... Eu... Espera, espera! Eu vou me dar para você! Eu vou me dar para você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não... A CIDADE NO BRASIL Não... É... Então... Eu... Ok! Eu vou me dar para você! O quê? Como é que você está fazendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá! Essa... A CIDADE NO BRASIL Isso... É... 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 Tem que se atravessar Neste... O que é isso? 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 Não! O que é isso? 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 O que é isso?